Ave Maria, eu vos amo e vos peço Que seja um sinal de justiça e de paz Para todas as boas almas e do purgatório Para que descansem em paz Conforme a benitência Que lhes forem dadas na hora da morte Ou na hora da salvação Com o perdão dos pecados E a vida eterna Amém